Doc Responde na área, vamos lá para as nossas perguntinhas queridas. E hoje em especial, esse episódio é praticamente sobre o agachamento, que tivemos muitas perguntas sobre o agachamento. Então vamos lá, vamos tentar responder aqui. Vitória Silva, Docs, qual a diferença do Smith para a Barra Livre? Vitória, o Smith e o agachamento são exercícios parecidos, porém um é feito em máquina e outro na Barra Livre. As articulações envolvidas são as mesmas, os músculos, a musculatura em si envolvida são as mesmas. Agora o que fica diferente é o seguinte, a máquina ela te impõe um movimento, você é obrigado a utilizar aquele movimento que corre no eixo da máquina, enquanto na Barra Livre o teu corpo se ajusta ao movimento. Entendeu? Não tem um padrão de movimento te limitando ali. Inclusive uma diferença é que no exercício de Barra Livre, como é um movimento mais natural, você recruta mais músculos acessórios do que no outro, no Smith, onde você tem um padrão de movimento. No vídeo o Gustavo até brinca dizendo que eu não gosto muito do Smith, que eu prefiro na Barra Livre é justamente por isso. Porque reforça o lado primitivo dele, essa parte ele não tá falando. Essa parte não era nem pra ter sido lembrada, porque isso aí é uma coisa da imaginação dele. Realmente eu prefiro o agachamento na Barra Livre, uma vez que ele é um movimento natural. Na verdade, quando a gente utiliza os movimentos durante o nosso dia a dia, a gente não simula, por exemplo, sentar na cadeira pra jantar com a tua esposa, com tua namorada, enfim. Você não simula que você tá sentando no Smith, que você utiliza o Smith. É um movimento construído, que tem a sua função, pode ser encaixado em determinados momentos, tem pessoas que não tem ainda a coordenação pra realizar o movimento na Barra Livre, e aí você pode fazer uma progressãozinha pedagógica lá no Smith, mas enfim, eu de fato prefiro trabalhar com o agachamento livre, por essas questões. Próxima pergunta, Tom Stalin. Muito bom o vídeo, sucesso aí no novo canal, no novo canal de vocês, enfim, uma dúvida. Pra quem tem hernia de disco, como no meu caso, que possui hernia de disco L3, L4, L4, L5, L5, S1, pode estar fazendo agachamento? E aí, são três, são três... Tudo na lombar. É. Lembrando um pouquinho na sacral, né? Tom Stalin, você pode fazer cirurgia, tô brincando. Ah, mas pode ser uma opção. A cirurgia é o último caso, mesmo assim, às vezes não ajuda em nada. Olha, Tom, eu se fosse, você não forçaria, porque você tá botando uma barra, né, nas costas, fazendo uma pressão pra baixo, por mais que você agache, você joga todo o peso pro quadril, né? Você equilibra o peso no quadril, você vai utilizar os músculos da coxa pra estabilizar isso também, mas assim, dependendo do tamanho aí, da protusão, do disco, dependendo se tem, se tá pinçando nervo, se o canal medular já tá sendo pego ali, se já tem coisa ali machucando. Então, eu não forçaria se eu fosse você, eu faria um reforço aí dos músculos paravertebrais, músculo abdominal, pra dar uma estabilizada nessa coluna, mas eu não forçaria esse... É, de fato, é uma situação muito delicada, tá? Até porque a foto dele ali parece uma pessoa jovem, né? Jovem, é. Então, assim, pode ser que você já tenha uma pré-disposição a ter esse tipo de problema na coluna. É. Então, eu, se fosse você, eu não forçaria. É uma situação delicada, até porque quando a gente fala de protusão, a gente tem que saber se a protusão é mais anterior, se ela é mais posterior, mais lateralizada. O vetor de força no agachamento, ele é axial, ou seja, ele fica depositado todo em cima da tua coluna e é bem complicado mesmo, tá? Vale a pena, assim, fortalecer, mas vale mais a pena você procurar um ortopedista e ajeitar isso aí na tua vida. Lucas Henrique, agora Gustavo Everton me responde uma pergunta. Treino faz um ano e ganhei 15 quilos, mas uns dois meses não ganho porra nenhuma, o que que eu faço? Primeiro, você tem que agradecer a Deus que você ganhou 15 quilos em um ano, porque é muita coisa. Sim, ele diz que tem 1,97 e 80 quilos. Lucas, tem que ver aí a tua questão de alimentação e periodização de treino e ver como é que tá a tua recuperação muscular. Vale a pena lembrar que o cálculo de uma dieta feita aí por um profissional da área, né? Ele vai usar em média aí de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo. Se você ganhou 15 quilos, você tem que multiplicar isso na sua dieta. Você tem que passar a comer mais pra nutrir as células e ganhar mais músculo e não perder o que você ganhou ou ficar estagnado. É, e pensando em treinamento também, Lucas, depois de um ano que você tá treinando, fica cada vez mais difícil você obter resultados, né? É aquela velha e máxima que a gente já falava, né? A gente continua falando. Quanto mais treinado o cara é, menos treinável ele é. Entendeu? Fica confuso, mas é mais ou menos isso. Ou seja, é mais fácil a gente conseguir resultados no cara que é iniciante do que no cara que já treina a vida inteira. Qualquer fraçãozinha de ganho pra ele é um milagre, porque o corpo já tá adaptado e o corpo luta pra se adaptar mesmo. Então, você na verdade teve bom resultado. 15 quilos é bastante coisa, desde que seja massa magra. José Ivan, essa vai pro Acton, com relação ao joelho, ele tem que ficar igual ou passa da linha do pé? Poderiam responder, doutor? Isso é uma dúvida comum, né? É uma dúvida comum. Qual o nome, Ivan? José Ivan. José Ivan. José, então, boa pergunta. É uma dúvida recorrente. O que acontece é o seguinte. No agachamento livre, dificilmente você vai conseguir fazê-lo sem que o joelho passe da pontinha do pé, tá? Até no Smith, dependendo da posição que você se posiciona embaixo da barra, fica difícil de manter esse padrão que você pediu aí, que você falou na pergunta. A não ser quando a gente se posiciona um pouquinho mais atrás, onde a gente mantém as pernas fixas ali, e você agacha, jogando bastante esse quadril pra trás com a coluna ereta, aí você consegue manter esse padrão. Essa questão de se o joelho passar a pontinha do pé, que isso vai causar uma lesão, que isso é muito relativo, tá? Toda vez que a gente vai sentar, que a gente vai fazer um agachamento, a gente passa com o joelho da pontinha do pé. Agora, o que não pode fazer é um movimento que a gente chama de gaveta anterior de joelho, tá? Que é um movimento que você entra com o joelho e vai muito à frente, inclusive leva o quadril junto. Então, aí você sacrifica todo esse esquema, todo esse esquema corporal na hora do movimento. Isso não pode ser feito. Agora, se o teu joelho passou um pouquinho, não tem problema nenhum, desde que você esteja fazendo coordenadinho, com o peso correto, porque se você colocar peso demais, você vai jogar esse joelhão lá pra frente, e aí isso aumenta os riscos de lesão. Vamos para a quinta e última pergunta, Blackertuto. Fala, monstros, gostaria de saber sobre o IGF-1 em spray de uso sublingual. Existe algum malefício de se ingerir abaixo de 18 anos de idade? E aí, Doc? Ele quer saber sobre o IGF-1 em spray. Blackertuto. Olha só, Blackertuto, o único problema é que você vai gastar seu dinheiro à toa. O IGF-1, ele é uma molécula muito estável, onde várias pessoas da área duvidam que tenham conseguido isolar isso, até mesmo pra se usar injetável. Há controvérsias aí, há muita coisa falsificada, muita coisa que é dita que não funciona, que não é IGF-1. Então, assim, eu não acredito em IGF-1 de spray sublingual, nem GH sublingual, que falam pra usar como suplemento. Não acredito nisso, acredito só no GH injetável mesmo, que tem comprovação científica. Agora, todos esses aí, oral, não recomendo. Então, assim, aí não é nem questão de malefício, é questão de você gastar dinheiro à toa. É feito, né? É, não sou a favor, não uso, nunca prescrevi a IGF-1 quando podia, agora tá proibida a prescrição. Pacientes ou amigos médicos que prescreveram e não relataram excelentes resultados ou coisas sobrenaturais, entendeu? Então, assim, fuja disso. Esquece isso, não vale a pena, vai gastar seu dinheiro com a revistinha do Cascão. E vamos que vamos. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte ele, se inscreve no canal, lembra do nosso Instagram. E de resto, vocês já sabem. Tá com dúvida? A gente tira! É, no vídeo eu até falo que o Gustavo brinca, dizendo que eu não gosto muito do... Não deu jeito. O Gustavo até brinca. Mas, enfim. É, realmente eu prefiro o... Ah! Realmente eu prefiro o... Ah! Tchau!